Muito bem, bateu aqui o horário das duas e cinco, iremos então iniciar, esse webinar aqui vai ser bem interessante, como eu disse, espero que vocês curtem, participem, mandem perguntas aqui para a gente, desta vez aqui abordaremos o tema de manutenção preditiva aplicado com text analytics do MATLAB e inteligência artificial, se eu não me engano, acho que no mês passado fizemos um webinar, né, desta ferramenta de text analytics, e aqui nós iremos utilizar essa ferramenta, essa toolbox, junto com Deep Learning, justamente no contexto de manutenção preditiva, então duas toolboxes aqui que serão, vamos dizer assim, as estrelas aqui hoje, que usaremos bastante recurso destas duas ferramentas, então irei iniciar aqui, deixa eu fechar minha câmera, e aí iremos para a nossa agenda de hoje, né, então por que realizar manutenção preditiva? já começamos com uma pergunta aqui, tipos de manutenção, né, quais são os tipos de manutenção disponíveis, além da preditiva que existem, né, o que um algoritmo de manutenção preditiva faz, como é composto esse algoritmo, né, qual a finalidade, tá, e como se desenvolvem esses algoritmos, por exemplo, é, por exemplo, no MATLAB, no Simulink, e aí iremos para a demo do MATLAB, justamente aplicada nessa aplicação preditiva, como eu disse, utilizando o Text Analytics Toolbox e Deep Learning Toolbox, o MATLAB e o Simulink, como eles podem ajudar nesta aplicação de manutenção preditiva, quais são os recursos que eles oferecem, tá, inclusive, ele, é, o MATLAB tem, uma ferramenta chamada Predict Maintenance Toolbox, ele tem uma ferramenta só para isso, só para atuarmos com manutenção preditiva, suporte MATLAB e a comunidade MATLAB, que eu sempre apresento aqui para vocês, né, é sempre bom relembrarmos, chamada File Exchange, que lá nós temos diversos modelos, diversos aplicativos, inclusive Toolboxes de terceiros, né, e, dentre outras áreas, também, é, 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 esses materiais todos que eu citei, também tem de, é, referentes à manutenção preditiva, então, estes serão os tópicos aqui deste webinar, e começaremos com a pergunta, né, por que realizar manutenção preditiva, tá, então, aqui, é, começaremos mostrando aqui para vocês, é, o que um defeito em sistema de freios, né, de turbinas eólicas podem causar, então, aqui tem um vídeo, inclusive, é, é, eu compartilhei com vocês o link, deixa eu ver se eu consigo reproduzir este vídeo aqui, aqui, não sei se vocês conseguem ver, então, olha só, né, o que acontece com uma falha nesse controle aqui de freios, tá, é, inclusive, eu vou deixar este link aqui, eu coloquei na plataforma, não sei se vocês conseguem ver, tá, mas, de qualquer, de qualquer jeito, eu vou também compartilhar aqui no chat, quem quiser depois verificar este vídeo, mas, é, vocês viram que um efeito, né, de falta de manutenção, ou não tem uma manutenção, para prever, é, quebras, falhas, o que pode acontecer, né, e aqui aparecem as considerações, mas, turbinas eólicas custam milhões de dólares, né, todo o projeto aí de parques eólicos são caríssimos, é, falhas, logicamente, podem ser perigosas, né, imagina aqui, né, a altura de uma turbina eólica, né, aqui a gente consegue até ver pela foto aqui um, é, o pessoal da manutenção, né, fazendo aqui, é, as correções, né, consertando aqui, é, turbinas eólicas, olha a diferença de, a proporção, né, o quanto pode ser perigoso aqui uma, uma falha de um, isso a gente está dando exemplo só de turbina, tá, e a manutenção, quando eu vou corrigir o problema, também é muito cara e perigosa, né, voltamos aqui novamente para a foto aqui, né, da equipe aqui, é, de manutenção fazendo os reparos em uma turbina eólica, né, altura, é, 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 segurança, então, são alguns dos fatores, né, que, é, é, fazem assim, é, nós pensarmos, então, legal, então, vamos utilizar manutenção preditiva, né, para evitar, é, esses potenciais perigos, né, tanto, é, 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 perigos para as pessoas, né, perigo para, é, por exemplo, a equipe de manutenção, então, aqui são alguns dos pontos que nós temos que considerar, tá, que aí vem aqui, é, as considerações positivas, né, as vantagens, a equipe de manutenção, isso quando eu falo, né, de realizar manutenção preditiva, então, toda a equipe de manutenção preocupam com as operações do dia a dia, ou seja, é, o tempo de inatividade é reduzido, né, elas não precisam mais se preocupar em corrigir defeitos após a ocorrência deles, tá, então, eles vão ter mais tempo, né, para realmente preocupar com as operações do dia a dia. E aí vem a equipe de operações, né, o setor operacional, ele consegue olhar, ter uma visão geral, né, ele consegue ter aqui uma eficiência operacional aprimorada do sistema e dos equipamentos, né. Um outro ponto positivo, agora, relacionado às equipes de engenharia, né, quando trabalhamos aqui com manutenção preditiva, coletam feedbacks do produto, sempre procurando a melhor experiência do cliente, né, ou seja, eles, isso aqui até que é óbvio, né, como eu faço uma manutenção preditiva, eu prevejo, então, eu vou ter uma melhor qualidade do meu produto, não vou ter quebras, né, vou evitar falhas, eu irei evitar defeitos. E por último nível aqui, gerencial, nós temos o crescimento, o surgimento de novos projetos, né, gerando novos fluxos de receita, uma vez que eu tenho um produto confiável, né, então, eu agora posso trabalhar em desenvolver tecnologia, em desenvolver novos produtos, as minhas equipes, elas não estão mais correndo atrás aqui de prejuízo, de defeitos, em consertar equipamentos, tá, então, aqui são alguns dos benefícios, né, referente aqui aos setores, às equipes de um projeto. E aí abordamos os tipos de manutenção, tá, porque não é só a preditiva que nós temos, né, a preditiva seria algo mais inteligente, eu estou trabalhando com dados para fazer um prognóstico, então, nós temos, começando pela reativa, né, que a manutenção, neste caso, é feita quando ocorre o problema, quando ocorre a quebra, né, que é a manutenção para corrigir o meu problema, e aí eu apontei o risco que falhas podem ser caras e potencialmente perigosas, lembram lá do vídeo que eu mostrei para vocês, né, do controlador lá da turbina eólica, que teve um problema e despedaçou, né, por completo a turbina. A manutenção programada, é o segundo tipo aqui de manutenção que eu cito para vocês, ela é feita em intervalos regulares, determinados e com risco, apontamos aqui casos de manutenção desnecessária, né, pode levar o quê? Desperdício de tempo, de recursos, tanto recurso pessoal de equipe, quanto recursos de equipamentos, né, às vezes eu troco uma peça que não precisava trocar, que ainda ela tinha aí um tempo de vida útil, ideal, né, para estar trabalhando aí por mais horas, por mais dias, por mais anos, tá? E pode ocorrer também de não eliminarmos todas as falhas, porque às vezes, quando nós trabalhamos de forma programada, às vezes a gente pode, né, a nossa equipe pode negligenciar aí uma uma quebra, né, ela está lá focada na programação, e aí ela não enxerga que determinado componente pode vir a quebrar, então ela não consegue eliminar todas as falhas de um sistema de equipamento. Então esses são os riscos da programada. E temos também, por último, o nosso assunto aqui de hoje, a manutenção preditiva, que é a manutenção, né, que prevê quando os problemas ocorrerão, tá, por meio de análise de dados, de algoritmos, vamos ver um pouquinho aqui como funciona a manutenção preditiva. E tem risco, também tem risco, né, eu citei aqui a dificuldade de se fazer previsões de forma precisa em equipamentos complexos, porém, tem uma solução, né, a solução seria quando eu cito aqui, né, coleta de dados abrangente, eu trabalhar com sensores para coletar dados, inclusive dados em tempo real, de diversas variáveis, como por exemplo, temperatura de equipamento, vibração, pressão, né, diversas condições operacionais, e aí surge, né, a frase, quanto mais dados coletados, melhor será a análise, e mais precisa vai, será essa previsão em equipamentos complexos, tá, depois, como solução também para eliminarmos esse risco, análise de dados avançadas, ou seja, e eu utilizar cada vez mais ferramentas e métodos para fazer análise de dados, tá, por exemplo, machine learning, deep learning, inteligência artificial, ou seja, processar grandes volumes de informações com esses métodos, tá, e aí eu vou ter o que? Eu vou ter padrões, eu vou conseguir prever falhas, tudo com mais precisão também, certo? E por último, a terceira solução para eliminarmos aqui o risco, modelagem dos equipamentos, aliás, esse ponto é muito importante, que aqui envolve o assunto de gêmeos digitais, né, os gêmeos digitais são modelos virtuais de um sistema, de um equipamento, por exemplo, daquela turbina eólica, tá, desenvolvida no MATLAB, no Simulink, né, em softwares, e com eles eu posso simular comportamentos de equipamentos, de sistemas, em diferentes condições, inclusive aplicar falhas, né, então será, por exemplo, que aquela turbina, né, eu estou com o gêmeo digital dela, eu posso lá colocar uma falha, será que ela aguenta essa incidência aqui de vento, né, essa velocidade aqui do vento em determinada localidade, né, será que ela está dimensionada para isso, então isso tudo eu posso verificar virtualmente através de gêmeos digitais, então aqui são três soluções que eliminam esse risco da manutenção preditiva, né, que ele fala aqui das previsões precisas, tá, aqui do lado tem os gráficos, né, para representar cada uma dessas, desses tipos de manutenção, né, a reativa, repare que o conserto, né, está até aqui o sinalzinho da chave aqui, ele ocorre quando ocorre a quebra, na programada, o conserto ocorre em intervalo regular, imagina que eu tenho intervalo aqui, foi feita a manutenção, depois eu tenho um outro intervalo aqui, onde será feita a manutenção programada e a preditiva é quando nós prevemos quando irá ocorrer a falha, então nós já nos precavemos e montamos, né, inclusive calendários de manutenção. avançando um pouco mais aqui, né, antes de entrarmos na demo, vamos contextualizar o que o algoritmo de manutenção preditiva faz, o que ele realiza. Então, na verdade, por meio de análise de dados, por meio de aplicação, né, de métodos como inteligência artificial, eles nos ajudam a tomar decisões de manutenção do nosso equipamento ou do nosso sistema. tudo com análise de dados complexos, grandes volumes de dados, tá? Então, aqui eu coloquei três aqui exemplos, né, o primeiro, detecção de anomalias, né, eu coleto dados e aí isso já pergunta, minha máquina está funcionando normalmente? Eu quero detectar anomalia, certo? Segundo, por que minha máquina está se comportando de forma anormal, né, eu tenho monitoramento de condições? E por último, por quanto tempo mais eu ainda posso operar com minha máquina, com os meus equipamentos? Aqui nós temos o rule, que é Remain Useful Life, ou seja, o tempo estimado, o tempo de vida útil estimado dentro do meu equipamento, do meu sistema. Então, todos esses dados ajudam a responder essas perguntas quando eu trabalho com manutenção preditiva. E aí, por último aqui, né, a fase final do diagrama é a tomada de decisão. Falando ainda um pouquinho mais dos algoritmos de manutenção preditiva, esse daqui é o fluxograma, vocês vão reparar aqui, quando eu mostrar aqui a demo, aliás, já é o próximo tópico aqui, do MATLAB, cada uma dessas etapas foi utilizada, né, vamos passar por cada uma dessas etapas que vão, primeiro, parte de aquisitar os dados, pré-processar esses dados, colocar os indicadores, né, que nós queremos, no caso aqui, treinar a nossa rede, tá, o nosso modelo aqui, o nosso algoritmo de machine learning, de deep learning, né, quais são os indicadores que são importantes, quais são as variáveis, e por último, implementar esse algoritmo, por exemplo, em hardware, lógico, né, aqui eu não vou conseguir mostrar essa última parte aqui para vocês, né, da geração de código, mas é o fluxo final do sistema, certo? Então, dito isso, essa introdução aqui para contextualizarmos no que se refere à manutenção preditiva, vamos mostrar aqui a demo do MATLAB, deixa eu abrir aqui para vocês, aliás, muitos, é, colegas nossos, nossos aqui, perguntam, ô Leandro, como você faz, né, para destacar aqui a, a tela do MATLAB numa nova janela, né, no caso aqui, essa é a tela inicial do MATLAB, porém, nós podemos, né, tem aqui, tem um botãozinho de uma seta para baixo, se nós acessarmos, tem aqui a opção de Andoc, fazendo isso, olha só o que acontece, a gente consegue destacar aqui a janela que queremos trabalhar do MATLAB e deixar só ela aqui em nossa tela, né, até facilita aqui o nosso trabalho também de desenvolvimento. Então, essa demo aqui do MATLAB, ela chama classificação de texto para manutenção preditiva utilizando Deep Learning, tá, ou seja, é, aqui nós teremos relatórios de eventos de fábrica, tá, por exemplo, é, eu vou ter várias mensagens, deixa eu mostrar aqui para vocês, registradas nessa planilha aqui, nesse arquivo Excel, né, por exemplo, falha em um infusível, vazamento, é, em bombas, né, são mensagens como se fosse um relatório, né, do que ocorreu aqui durante a operação de uma fábrica, falta de energia elétrica, esteira fora do lugar, né, a correia da esteira, é, e aí nós iremos trazer essas informações que estão aqui, tá, nesses reportes aqui de fábrica para dentro aqui do MATLAB e vamos treinar a rede de Deep Learning, tá, então, é, vou passar aqui com vocês por cada uma dessas etapas iniciando, né, com o texto, esse ambiente aqui é o Live Editor, repare que eu consigo colocar, além de códigos, né, eu consigo colocar também textos, muito utilizado esse ambiente aqui, é, então aqui, é, ele fala que os dados de texto são naturalmente sequenciais, ou seja, um texto, né, uma sequência de palavras que terá um contexto, né, que nós iremos entender aqui o significado, né, e essas palavras possuem dependências entre elas, é, muitas vezes se a gente tirar algo fora de um contexto, uma palavra que falta, né, numa frase, num texto, nós percebemos que muda totalmente o que queríamos dizer, né, é, então, quando nós temos dados sequenciais como textos, nós utilizamos essa rede aqui, na LSTM, né, que é a Long-Short-Term-Memory de Deep Learning, para estar justamente, é, fazendo processamento de dados sequenciais, então, nós, essa é a rede que nós iremos utilizar, o tipo de rede, né, LSTM, e aí ele diz assim, né, que para inserir textos em redes LSTM, primeiro nós temos que converter todos aqueles dados referentes a texto em sequências numéricas, tá, em vetores numéricos, e aí sim, é, gerar um input para essas redes LSTM. Como nós fazemos isso? Utilizando esse processo aqui de codificação de palavras, tá, que iremos fazer aqui, no MATLAB, através da aplicação de funções, certo? É, e aí nós, a técnica, né, dentro da codificação de palavras, ou seja, repetindo aqui, quando eu transformo, texto em sequências numéricas, é, tem vários métodos, porém, nós iremos utilizar aqui o método de Word Embedding, certo? Então, vamos lá, é, ele diz aqui, né, camadas Word Embedding, transformam palavras em vetores numéricos, justamente, é o processo aqui de codificação, e como eles fazem isso? Através dos detalhes semânticos das palavras, de acordo com a semântica, a similaridade, serão atribuídos, né, dentro do espaço vetorial, valores numéricos às palavras, tá, é meio, é meio, é meio, confuso isso, mas iremos ver aqui no exemplo, depois eu vou mostrar para vocês as palavras com suas atribuições de valores numéricos, tá? E aí, ele fala aqui também, né, existem quatro etapas existentes durante o treinamento e aplicação de redes LSTM, neste exemplo aqui do MATLAB. Primeiro, nós iremos passar, lógico, por cada uma delas, importar e pré-processar os dados, fazer a codificação das palavras, treinar a nossa rede LSTM, né, uma vez que já temos os dados já prontos, então, é só fazer agora o treinamento da rede LSTM, e por último, uma vez da rede treinada, vamos classificar, né, utilizando novos dados, também, quando eu falo os dados aqui utilizados, tá, eu tenho em mente que aqueles dados com relatórios de fábrica, né, que apontam aí quebras, falhas, mecânicas, vazamentos, tá, então, vamos jogar novos dados para ver, para validar a nossa rede LSTM, certo? Então, vamos lá, a primeira parte, né, importamos aqui, aquela planilha, né, com os reportes de fábrica, tá, utilizei aqui, a opção do MATLAB, né, eu li, aliás, em forma de tabela, read table, que aparece aqui, né, reparem aqui que eu já tenho no MATLAB, é, está em inglês, se for em português, também eu consigo fazer, né, eu tenho quatro, é, cinco colunas, descrição, categoria, urgência, solução e custo, olha só, que interessante, então, o primeiro aqui, item do meu reporte de fábrica, o que ocorreu naquela fábrica, é, aparece assim, itens estão ficando, estão presos, né, é, no scanner, tá, na esteira, e aí o segundo aqui, a segunda frase, né, ele diz assim, né, que os barulhos, aliás, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, pessoal, o, a minha tela, para ficar mais fácil até a visualização aqui, pronto, e aí ele fala assim, né, no segundo item, né, no segundo reporte aqui, que estou tendo barulhos, né, de pancadas, que estão vindo aqui dos pistões, né, então, ele apontou como uma falha mecânica, a urgência média, e a solução seria reajustar a máquina, reparar a máquina, e o custo também, certo? E aqui ele fala também, na terceira linha, que há cortes de energia, ao iniciar a planta, né, então, ele aponta que é uma fábrica, é uma falha elétrica, de alta urgência, de alta prioridade, a solução é fazer aqui, substituição, né, de peças, e ele deu, inclusive, aqui o custo, aqui ele fala de capacitores, né, queimados, no sistema, então, ele vai indicando aqui, eu só coloquei aqui as, se eu não me engano, tem as oito linhas aqui, iniciais, três, seis, sete linhas iniciais, tá, porém, uma tabela aqui, se eu não me engano, tem 96 reports, é só para mostrar para vocês, as linhas iniciais, o que elas estão nos dizendo, aqui ele fala também, de problemas infusíveis, né, ele aponta que é uma falha elétrica, na próxima linha, ele fala aqui, de cano estourado, né, que aí está vazando aqui, o líquido, é, que refrigera, né, aqui ele colocou como categoria, vazamento, aqui o próximo item, próximo report, ele fala de queima de fusíveis, falha elétrica, e o último report, ele fala que as coisas, é, continuam, né, sendo derrubadas aqui da esteira, caindo da esteira, então, uma falha mecânica, urgência baixa, e reajustar a máquina, então, são os reports que eu trouxe daquela planilha em Excel, tá, só, é, que só coloquei aqui as linhas iniciais, uma vez carregados os dados, o que que eu preciso fazer, tá, é, eu quero classificar, né, o objetivo aqui desse exemplo, é classificar novos reports de falhas dentro de uma planta de fábrica, é, quando eu trago para dentro do MATLAB, tá, então, o que que eu preciso trabalhar, quais são as principais colunas que eu vou precisar aqui, trabalhar durante o treinamento da minha rede, a descrição dessas falhas e a categoria, porque eu quero classificar, foi uma falha mecânica, foi um vazamento, foi uma falha elétrica, então, são as duas principais colunas que iremos trabalhar, como eu quero classificar os meus, é, os meus, os meus reports, né, então, eu vou trabalhar aqui com dados categóricos, né, aliás, essas, essa coluna aqui, categoria, eu vou, converter em dado categórico, justamente para trabalharmos com classificação, então, por enquanto, eu estou apenas preparando os meus dados, depois, extrair os nomes das classes, né, quais nomes seriam esses, Leandro, olha só, vazamento, falha elétrica, falha mecânica, então, essas primeiras linhas iniciais, estou apenas preparando aqui, os meus dados, e a minha, é, tabela aqui, o Paulo aqui, ele pergunta, né, se o LiveScript está disponível online, é, está disponível, tá, Paulo, é, também na versão online do MATLAB, tem o Live, é, 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 eu também não sei se você se refere a esse exemplo, se você precisar, eu também compartilho com você, tá bom? Legal, pessoal, então, apenas aqui, preparando os dados, tá, é, e aí, para facilitar nossa, é, nossa vida, né, vamos aqui, como ele diz, montar um histograma das classes, tá, e a frequência com que elas ocorrem, então, olha só, falha eletrônica, falha mecânica, falha de software, e vazamentos, tá, então, repare aqui que a maior parte aqui da frequência, né, o que ocorre mais são falhas mecânicas, tá, então, aqui, conseguimos também visualizar a distribuição, como aqueles reports de fábrica estão distribuídos, né, entre as classes, tem quatro classes aqui, e aí, como eu disse, o objetivo dessa demo é quando eu trago novos reports, né, novos, é, descrições de falhas, ele classifique em uma dessas quatro classes, certo? Legal. E aí, ele fala o seguinte, né, que o, agora, é, o próximo passo é dividir esses dados em dados de treinamento e validação, tá, então, agora a gente já começa aí a preparar os dados para treinar a rede LSTM, é a nossa rede aqui, Deep Learning. Então, ele fala para, é, dividir os dados em 20% para validação, que é o que eu fiz aqui nessa linha, tá, 20% dessa tabela aqui, dos dados, serão para, é, validar o modelo, e 80% será para treinar o modelo, que é esta segunda linha aqui, certo? Então, aqui eu, eu, eu mostrei aqui novamente a tabela, né, abri novamente a tabela, descrição, categoria, urgência, a solução e o custo, tá, então, então, esses dados aqui já estão divididos, né, como dados de treinamento da rede e dados para validar a minha rede neural. Próximo passo, vamos obter os dados de validação, aqui eu só dividi agora nessa variável aqui, data validation, eu estou extraindo dessa tabela quais são os dados de validação, tá, então, eu extraí os dados de validação, e salvei nesta variável chamada data validation. E aí, também eu preciso extrair, né, por enquanto só extrair esses dados, né, eu preciso também extrair as minhas classes, e foi isso que eu fiz nesta próxima linha, né, eu extraio os dados de texto, referentes à descrição e às classes, tá, dessa tabela aqui, então, extraí as classes, salvei aqui na variável text data train, aí aqui também, por enquanto, como vocês, né, notam aqui, eu estou apenas manipulando a tabela, manipulando meus dados, preparando para, né, então, jogar aqui no algoritmo de IA, depois aqui ele fala para acessar a coluna de descrição, né, que é essa coluna aqui com falhas, e salvar, é, para margená-la, né, logicamente, no text data validation, tá, então, tá aqui os dados de validação, né, os dados de treinamento, já salvos nas variáveis, né, primeiro eu dividi, agora eu estou salvando nessas duas variáveis, esses dados, e mesma coisa que eu fiz aqui para as categorias, as classes, tá, então eu extraí também as classes, e estou salvando para treinamento e para validação, essas duas colunas, lembra que eu falei lá no início, né, o mais importante aqui dessa tabela serão essas duas colunas aqui, tá, então, dividi os meus dados, treinamento, validação, armaginei aqui eles nas variáveis, e para eu certificar se eu importei aqui a planilha correta, os dados corretos também, né, se eu não tivesse aberto aqui as visualizações, eu poderia, uma outra forma é montar aqui uma nuvem de palavras, tá, então, repare aqui que eu montei uma nuvem de palavras dos dados de treinamento, tá aqui, o Word Cloud Text Data Train, referente às descrições, né, então, essas palavras são as que mais, logicamente, as que estão mais aqui em evidência, são as que aparecem mais em maior número lá no meu, no meu texto, né, na minha planilha, tá, então, legal, dados validados, agora vamos pré-processar os dados de texto, tá, aqui, pessoal, aliás, esse script aqui eu já tinha rodado, tá, só vou executar a parte final dele, para a gente ganhar tempo, agora vem a parte aqui, muito interessante, por quê? Uma das características do ambiente LiveVestor, é personalizar o nosso ambiente de programação, tá, e, nós podemos fazer isso aplicando aplicativos dentro deste documento, então, reparem que eu aqui coloquei esse aplicativo para pré-processar os dados de texto, tá, poderia fazer isso com linhas de código, poderia, mas aqui é mais fácil, né, eu só vou clicando aqui nas variáveis, nas opções, e vou fazer o processamento do meu texto, né, o pré-processamento, tá, ele diz assim, utilize o aplicativo pré-processed text data, para tokenizar, lembrando que, quem estava aqui comigo no webinar de text analytics, quando em classificação de texto, falamos tokenizar, é dividir, né, o meu texto em unidades menores, por exemplo, em palavras, tá, então, vamos tokenizar e pré-processar esses dados, que já separamos na seção acima, optando por esses parâmetros, o primeiro é que eu quero trabalhar com letras minúsculas, foi o que eu tiquei aqui, tá, lowercase, e também eu quero apagar a pontuação que tenham, né, que porventura apareçam nos textos, então, eu cliquei essa opção, tá, não é uma regra, tá, é uma opção aqui que eu quis colocar, né, se eu quisesse aqui, por exemplo, trabalhar com apenas, é, é, caixa alta, né, palavras em maiúsculas, também eu poderia fazer, tá, mas aqui, é, opção que eu optei, legal, e aí ele fala assim, né, pré-processe os dados de texto, localizados em text data train, lembra lá em cima, que eu coloquei a variável aqui, eu só vi os dados de treinamento nessa variável, então, agora ele vai pré-processar esses dados, e salvar na variável document train, então, olha o que eu fiz aqui, ó, eu simplesmente selecionei, né, o text data train, e vou salvar nesta variável aqui, document train, tá, é só apagar aqui, gerar aqui o nome, quando eu executo, aqui, esse algoritmo, é, deixa eu executar aqui pra vocês verem, vocês vão notar que a variável, estará salva aqui no matlab, text data train, tá, legal, então, ele já fez o pré-processamento, e aí também, precisamos agora, lembra que eu dividia as minhas duas colunas, né, agora eu preciso também, dos dados de validação, primeiro trabalhamos com dados de treinamento, agora com os de validação, que estavam aqui na variável, chamada text data validation, então, vamos pré-processar esses dados também, olha só, e ele fala pra salvar, nesta variável aqui, documentos validation, então, vamos pegar aqui a variável, vamos colocar aqui no campo correspondente, do aplicativo, e selecionar aqui o text data train, aliás, text data validation, tá, uma vez executado o aplicativo, reparem que no matlab, deixa eu voltar aqui no matlab, no workspace, apareceu o dado correspondente de validação, já salvo no workspace, tá, voltando no live script, tá aqui o aplicativo, tem outras opções aqui também, inclusive pra tokenizar aqui, escolher o idioma, adicionar alguns detalhes durante esse processo de tokenizar, substituir palavras, né, aqui eu coloquei para mostrar, ô Leandro, você tá falando tudo de tokenizar, mostrar, né, mostra aí para mim o que é isso na prática, então reparem, ó, eu peguei uma frase, daquela, daquele report, da fábrica, aqui essa, é, essa frase, ela tem cinco, palavras, e foi isso que o matlab fez para mim, antes de classificar o texto, né, por enquanto a gente só está preparando os dados, tá, pessoal, então, ele dividiu em cinco tokens, mesma coisa aqui, aqui tem seis tokens, né, cada token correspondendo, a uma palavra da frase, então, ele tokenizar é pegar uma sentença e dividir em unidades menores, como, por exemplo, palavras, tá, então, tá aqui uma amostra do que ele está fazendo, posso, inclusive, aqui mostrar o código, então, ao invés de usar o aplicativo, eu podia, colocar esse código também, essas linhas, tá, aliás, aqui, conforme eu tico nas opções, ele já gera o código automático, se eu trabalhar com o aplicativo, tá, então, eu posso ver também, em forma de código, e aí, já preparei, aqui, já fiz o pré-processamento dos meus dados, né, considerei aqui, palavras em minúsculo, né, só em minúsculo, tá, pedir para colocar todas as palavras em minúsculo, e extrair a pontuação, tá, para ajudar aqui, no processo de treinamento da rede neural, certo? Vamos lá, o próximo passo, olha só, conversão de textos em representações numéricas, lembra da palavrinha lá em cima do conceito de codificação de palavras, né, eu preciso pegar o texto, converter em números, né, em representações numéricas, para quê? Para treinar a rede LSTM, ela só vai aceitar números, ela não vai aceitar textos, certo? Então, é isso que eu vou fazer agora, é, começo utilizando a opção Word Encoding, para codificar as palavras, é, presentes, né, nos dados de treinamento, lembra que aqui em cima eu solvei, os dados de treinamento, fiz o pré-processamento, salvei na variável, deixa eu mostrar aqui para vocês, document strain, né, eu salvei todos esses dados de treinamento nessa variável, e aí, logicamente, seguindo a log, é, seguindo aqui a sequência, aliás, eu codifico os dados de treinamento, então, todos aqueles caracteres, né, aqueles textos serão convertidos agora em números, e aí uma observação importante, quando eu falo de codificação de palavras, é que, é, eu procurei mesmo na, aqui na, em pesquisas, né, na literatura, realmente se fala truncar, né, por isso que eu coloquei aqui entre aspas, e preencher, por quê? Que, às vezes, certas palavras, tá, como elas serão representadas por caracteres numéricos, pode ser que faltem espaços, né, porque elas serão representadas como vetores, então, às vezes eu tenho que, é, reduzir, é, sequências de textos, ou preencher com zeros, esses vetores, tá, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, para ficar mais claro, olha só, aqui está um, um, uma tabelinha aberta, é, dos, das palavras lá que eu converti, tá, da minha, dos dados de treinamento, olha só, então ele atribuiu aqui valores numéricos, e, então vocês, aqui já está, é, eu já deixei todas elas, o vetor com o mesmo tamanho, tá, o mesmo comprimento, mas, é, imagine que aqui, por exemplo, ao invés de eu ter 10 aqui, números, tá, eu poderia ter 5, eu poderia ter palavras com 4 números, né, com 7 números em sequência, então, é aí que ele fala do processo de preencher esses vetores, né, então, como nós preenchemos com zeros à esquerda, né, para todos ficarem, todos os vetores ficarem com tamanho, como eu coloquei aqui, igual a 10, certo, se tiver mais do que isso, é como se eu concatenasse aqui os meus valores, também reduzindo para ficar igual a 10, certo, reduzindo aqui as palavras, né, é, e aí vem a pergunta, né, que, Leandro, legal, você pegou, esses reports, você, é, desses reports que estavam em texto, você gerou vetores numéricos, e você diz que todos, né, para otimizar o treinamento da rede, todos têm que ficar no mesmo tamanho, eu escolhi aqui 10, tá, depois eu explico porque eu escolhi os vetores igual a 10, mas assim, Leandro, quando você faz esse processo aqui, né, de limitar esses textos, né, para deixar o vetor no mesmo tamanho, não terá perda de dados? Terá, pessoal, mas podemos resolver isso, tá, o que eu poderia fazer? De repente, eu analisar esse texto, tá, e extrair, palavras que não fazem muito sentido aqui, que não vão atrapalhar no entendimento do contexto, né, que determinada correia está com falha, que determinada capacitor está com falha, então, vou dar um exemplo, por exemplo, capacitor X está, é, com, é, queimado, tá, eu poderia falar algo assim, eu posso, por exemplo, extrair a palavra X, né, e, ia fazer o mesmo sentido, né, o capacitor está queimado, tá, então, é, eu posso, antes disso, né, antes de codificar o meu texto, eu posso extrair certas palavras, reduzindo aqui, é, essa frase, né, inclusive, quando eu já importar do Excel, né, então, ele vai reduzir o texto, e aí, eu consigo ter sequências numéricas, representações numéricas de iguais comprimentos, tá, então, eu posso fazer isso, certo? Voltando aqui, pessoal, vem uma outra pergunta, Leandro, como você determinou que os vetores têm que ser igual a 10, né, o comprimento? É, analisando aqui esse histograma, olha só, então, depois que eu codifiquei, né, eu montei esse histograma aqui, para verificar se aquelas frases, qual o tamanho delas, né, quando eu transformo elas em vetores, então, vocês vão reparar aqui, é, a maioria daquelas frases, ó, elas possuem, olha só, quase aqui 80 frases, né, 80 palavras, até passando um pouco mais aqui, possuem 6 tokens, ou seja, 6, palavras, né, aquelas frases, a maioria possuem 6 palavras, então, o que que eu fiz? Eu sei que nenhuma vai, é, a maioria vai ficar abaixo de 10, tá, arredondei, eu coloquei aqui, joguei um valor maior, né, para englobar o maior número de frases possíveis, tá, coloquei como 10 tokens, né, 10 unidades aqui, o comprimento numérico das palavras, tá, e aí foi o que eu fiz aqui com o MATLAB, né, determinei aqui o valor do vetor, e aí, uma vez que eu codifiquei, agora ele fez a conversão dos valores de texto para valores numéricos, e aqui está, pessoal, tá, aqui a tabelinha, de tudo aquilo que a gente viu aqui em cima, da descrição, agora convertido em forma de número, com vetores de comprimento igual a 10, tá, cada representação numérica, cada vetor, tamanho 10. E por último, faço o mesmo também para os dados de validação, fiz para o de treinamento, agora o de validação, né, que eram os 20%, do centro lá da tabela, e a mesma linha aqui embaixo, eu coloquei ponto e vírgula, né, para não aparecer novamente essa tabela aqui, certo? Legal. continuando, continuando, então agora, os dados já estão prontos, né, fiz o pré-processamento, transformei lá os caracteres de texto em vetores numéricos, de mesmo comprimento, agora sim eu posso começar a trabalhar com a minha rede LSTM. Então a primeira coisa, aqui estou definindo como vai ser a arquitetura dessa rede, tá, então primeiro aqui, eu defino o tamanho da primeira camada lá de entrada igual a 1, depois eu coloquei também uma camada Word Embedded, de tamanho 50, tá, depois eu defini também os parâmetros da camada LSTM, com unidades ocultas igual a 80, as unidades ocultas aqui são os neurônios da camada, ela que vai, né, vai ser o, vamos dizer assim, o motorzinho aqui, o que vai fazer o processamento, né, que vai deixar aqui o meu sistema inteligente, e aqui, por último, né, na última camada, aliás, no meu sistema aqui, como últimas camadas, eu coloquei a Fully Connected, com o mesmo tamanho que o número de classes, e a camada Softmax, tá, então aqui eu defini a minha arquitetura da rede, tá, tá aqui os parâmetros, tudo que eu falei pra vocês aqui, coloquei também aqui no MATLAB, tá, e aqui estão as camadas, que eu também citei pra vocês aqui no descritivo, é a de início, a camada inicial, Word Embedded, a STM, a Fully Connected, e a Softmax, tá aqui a arquitetura da rede montada no MATLAB, tá, então aqui tá a representação dela também, montei a minha rede, agora sim, vamos treiná-la, mais algumas opções aqui, de treinamento, né, referente ao solver, aqui eu coloquei formato de dados de entrada do tipo CTB, ou seja, de forma matricial, né, o MATLAB enxerga como matriz, tá, então foi o que eu coloquei aqui, os pacotes, né, o mini batch size igual a 16, então aqui eu estou dizendo para o MATLAB, MATLAB, eu não quero que você processe todos os dados aí, de uma só vez, processe em mini lotes, né, de tamanho 16, para otimizar aqui o treinamento, é isso que eu estou dizendo aqui na terceira linha, tá, para otimizar também o treinamento, eu quero que esses dados, né, sejam alternados, embaralhados, para cada ciclo de treinamento, né, para não, para ter aqui a rede a abranger mais, como dizer assim, mais possibilidades quando eu inserir novos dados de treinamento, tá, monitorar o progresso de treinamento através de plots, especificar dados de validação através do validation data, e por último, suprimir a saída detalhada, definindo a opção verbose como false, então aqui estão todos os parâmetros daqui de treinamento, colocados aqui também em algoritmo, tá, e aqui vem uma observação, quando eu uso a opção trainet da Deep Learning, se tiver uma GPU disponível na máquina, o MATLAB vai utilizar, tá, para otimizar o processo de treinamento, se não, ele vai utilizar a CPU, porém, tá, eu preciso da ferramenta Parallel Computing Toolbox, para estar fazendo, é, esse recurso, tá bom, ou utilizar a GPU, ou utilizar a CPU, aliás, aqui quando eu falo de CPU, né, quando ele trabalha com computação paralela, ele vai pegar os núcleos da CPU, em cada núcleo vai jogar uma tarefa, então eu preciso dessa ferramenta, Parallel Computing, montei aqui, é, determinei, aliás, as opções descritas aqui em cima, tá, então coloquei aqui, em forma de algoritmo, no MATLAB, e agora sim, vamos treinar a rede, tá, deixa eu executar essa parte do código, para vocês verem, one section, olha só, treinando aqui os meus dados, como se fosse uma tela, de um aplicativo, né, a tela de progresso, marca aqui, alguns parâmetros, terminou aqui, o treinamento, training stopped, legal, já fiz o treinamento, né, com os dados, já pré-processados, lá no início, aqui ele só tirou um print, do que foi, é, utilizado, né, aliás, outra coisa que eu quero falar para vocês, eu utilizei aqui, é o, de uma opção cross entropy, né, que é a perda de entropia cruzada, que justamente, é uma função que, é uma perda que sempre aparece, em problemas, envolvendo classificação, em deep learning, é, e essa perda de entropia, ela calcula, né, a probabilidade, prevista, do modelo, e a distribuição real, ou seja, através dessa entropia, né, desse parâmetro, dessa função, nós conseguimos minimizar a diferença entre as predições, as previsões, e a realidade, a verdade real, aqui do, é, do processo aqui, de treinamento, né, então, então, aqui eu utilizei essa opção aqui, certo? Então, olha só, pessoal, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, ó, importei dados, pré-processei os dados, depois que eu fiz o pré-processamento, converti aqueles dados de texto em vetores, em sequências numéricas, para treinar a rede LSTM, treinei a rede, né, especificando lá as opções, agora sim, vamos utilizar essa rede para classificar novos dados, então, aqui, pessoal, olha só, que interessante, tem três, é uma outra planilha agora, tá, reports new, tem três novas, novos reports aqui, o primeiro ele diz, né, é, que o, o coolant, né, o líquido lá, que refrigera, é, está se acumulando embaixo lá do dispositivo, e aí ele está falando também que, durante o processo de inicialização, está aparecendo aqui fusíveis, os fusíveis estão queimando, né, e o terceiro report, ele fala que há alguns barulhos, autos vindo do, é, do assemble, né, do montador, tá, então, coloquei aqui, três novos reports, e agora, vamos passar esses três novos reports, na planilha, né, aliás, no algoritmo, para ver, é, como ele classifica essas falhas, é mecânica, é um vazamento, é de software, é elétrica, é eletrônica, vamos ver, então, mesma coisa, né, uma vez que eu trouxe o report, o novo report, agora eu preciso também, é, pré-processar, esses novos dados de texto, que eu trouxe para o MATLAB, tá, vamos utilizar o aplicativo para isso, então, olha só, ele fala para, é, salvar, né, na variável documentos new, vou copiar aqui, o arquivo reports new, já pré-processado, então, vamos voltar aqui no aplicativo, lá em cima, de pré-processamento de texto, vou colocar aqui, documents new, agora, eu irei pré-processar, essa nova planilha aqui, esse novo report, reports new, e aí vai aparecer também, aqui na workspace do MATLAB, olha que interessante, ó, reports new, já pré-processado, tá, prontinho aqui, para utilizar, deixa eu ver aqui, se não faltou nada, se está tudo aqui, documentos, aqui pessoal, desculpa que eu mostrei errado, está aqui a tela, então, os três, é, os três, as três variáveis, né, a validação, treinamento, e os novos reports, esses três aqui, variáveis, já pré-processadas, para jogar aqui no algoritmo, né, no algoritmo D e A, já está treinado, legal, mesma coisa, eu tenho que codificar, o mesmo processo que a gente fez, anteriormente, né, pré-processei, agora o que eu preciso fazer, o que? Converter os dados de texto, em representações numéricas, através da função aqui, doc to sequence, tá, que ele vai fazer, estou respeitando o comprimento aqui, que eu coloquei dos vetores, né, igual a 10, tá, e agora vamos classificar esses novos dados, né, deixa eu executar aqui também o aplicativo, para não dar erro, ele salvou lá a variável, legal, então, vamos agora, passar esses novos dados na rede, vamos ver o que acontece, olhem só, vou executar só esse trecho do código, trecho final, olha aqui embaixo que apareceu, então, vamos verificar aqui comigo, então, o primeiro report, né, a primeira frase, ele falava que eu estava tendo vazamento, né, no pulo, no líquido aqui, de refrigeração, tá, então, classificou correto, é um leak, né, um vazamento, certo? Segundo report, ele diz que, é a queima de fusíveis, né, durante inicialização, olha aqui, falha eletrônica, certo? E o último, ele diz assim, que, é, há sons, né, de muito altos, vindos do acender, do montador aqui, falha mecânica, tá, então, reparem, pessoal, que eu, é, obtive, né, as três falhas, as três classes, das falhas, correspondentes aos novos reports, se eu pudesse, se eu quiser jogar mais aqui, são, né, são só três exemplos, eu vou jogando aqui, né, e vou passando novamente para o algoritmo, ele vai classificando os meus, esses defeitos, e com isso, pessoal, o que a gente pode fazer, né, aqui a gente pode agora montar, a partir daqui, né, a demo acaba aqui, mas, a partir desses dados, a gente consegue, por exemplo, montar calendários de manutenção preditiva, cronogramas, né, fazer o prognóstico, verificar o que, em termos de custo, é essencial, né, é mais importante, quais são as prioridades, né, verificar quais são as soluções, as urgências, então, a partir disso, aqui, dessa análise de dados, conseguimos montar um cronograma, de manutenção preditiva, tá, voltando aqui, pessoal, já terminou aqui a demo, voltando aqui, aliás, já passamos um minutinho, já está terminando, é, então, com o MATLAB e o Simulink, ajudam, quando falamos de manutenção preditiva, então, nós temos solução de ponta a ponta, vocês viram que a gente, faz o pré-processamento, podemos desenvolver já modelos, é, preditivos, podemos também, implementar esses modelos, né, os algoritmos, em hardware, né, não foi feito aqui, lógico, mas a etapa final, a gente consegue fazer isso também, dentro do MATLAB, dentro do Simulink, tem a, é, é, o desenvolvimento de gêmeos digitais, né, como ele diz aqui, para, por exemplo, a gente colocar aqui, submeter, é, testes rigorosos, aos, ao sistema, ao nosso equipamento, ver o que acontece, né, tirar dados de treinamento, na ausência de dados, de falhas reais, tá, eu posso, é, ou trabalhar, né, com dados reais, ou com dados, que eu coloco dentro do Simulink, também, para fazer a modelagem dos sistemas, e por último, a documentação do MATLAB, sempre muito rica, com exemplos de referência, que eu posso basear, para fazer aqui, o projeto, tá, e aqui do lado, tem um depoimento, né, do, da Baker Hughes, né, que ele fala que, é, o MATLAB permitiu, fazer toda essa parte, né, de, de dados, como nós fizemos, pré-processar os dados, organizar os dados, para trabalhar com a manutenção, preditiva, e também, possibilitou a aplicação de técnicas, de machine learning, em tempo real, para predizer, né, o, quais é, qual, qual era o momento ideal, para fazer a, é, o cronograma, né, para fazer as trocas, as peças, para parar a linha de produção, né, e fazer o reparo, então, tá aqui alguns, recursos, possibilitados, com o emprego do MATLAB, e do Simulink, certo? Suporte MATLAB, como eu disse para vocês, a documentação é muito rica, né, tem, é, eu tenho, um, um descritivo das funções, tais aqui, a gente encontra no site, matrox.com, e a comunidade MATLAB, como eu ouvia falado para vocês lá no início, onde eu também tenho exemplos de códigos, de ferramentas, de aplicativos, também para, para a área de manutenção preditiva, é no site, matrox.com, é só digitar, file exchange, ou MATLAB Central, e aí, é, o usuário vai direto, para esta página aqui, para este repositório de recursos. Finalizando, aqui, meus agradecimentos, né, a vocês que estão aqui, acompanhando, é, esse, esse webinar, espero que vocês tenham, tenham gostado, né, tem aqui, é, chegando algumas perguntas, deixo aqui também um QR Code, para vocês, é, falarem para a gente, o que vocês gostariam de ver, né, de temas com MATLAB, temas com Simulink, né, a gente fica aqui, também à disposição, e aí, o Paulo, o Paulo fala, né, Paulo, do exemplo, né, eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, este exemplo, deixa eu selecionar aqui, e vou colocar no chat, este exemplo, enquanto vocês, visualizam, o QR Code, está o espaço aqui também aberto, para perguntas, quem quiser perguntar, alguma dúvida, lembrando que eu posso, dentro da manutenção preditiva, utilizar várias ferramentas, utilizar aqui, o Simulink, aliás, Simulink não, o Deep Learning, o Text Analytics, porém, podia usar o Simulink, posso utilizar a parte controle, posso utilizar o Sinscape, né, então, posso utilizar também, Machine Learning, as ferramentas estatísticas, então, tem diversas ferramentas, que eu posso utilizar, durante, a manutenção, preditiva, vamos colocar aqui, o Link da demo, para vocês, colocar no chat, que fica disponível, para vocês todos, o Paulo, aquele aplicativo, né, que você perguntou, deixa eu voltar lá, no exemplo, para você ver, boa pergunta sua, né, o Paulo, fala, como eu coloquei, esse aplicativo, eu acessei, via, depois, quem quiser, pessoal, eu passei para vocês, o link, está em inglês, e não tem a parte do aplicativo, quem quiser, igualzinho aqui o meu, tá, manda um e-mail para mim, leandro.muniz, arroba, opencard, com dois d's, ponto enche, ponto br, que eu já coloquei aqui, em português, tá, eu não consigo colocar o arquivo, do Matlab, aqui na plataforma, mas por e-mail, eu consigo enviar, tá bom, então, manda um e-mail para mim, por gentileza, aqui, eu passei o link do site, mas quem quiser, esse exemplo aqui, que eu estou mostrando, já em português, manda um e-mail que eu envio, Paulo, então, seguinte, esse aplicativo, tá, na verdade, ele aparece aqui, em task, e aí, nós, é, né, deixa eu pegar aqui, um documento em branco, aqui, então, aqui, em task, né, quando, é, a gente abre aqui, um documento em branco, quero, quero gerar aqui, um aplicativo, vou pegar o mesmo, tá, para processamento de dados, ele está aqui, ó, posiciono, né, o cursor do código aqui, task, o aplicativo que eu quero utilizar, e automaticamente, ele já vem para o, ambiente live editor, tá bom, então, é assim que eu, coloco, é, essas tasks, né, esses aplicativos, dentro do, do documento, repare que tem, outros aqui também, né, é, inclusive, aqui, análise de cluster, tem alguns aqui do, de matemática também, então, é desta forma que eu faço, tá bom, e aí, aqui, eu vou trabalhando com as variáveis, né, que eu quero, no caso, que fazer o pré-processamento, e refinar o modelo. Bom, pessoal, tá aqui o meu e-mail, quem, né, tiver dúvida, quiser fazer alguma consideração, quiser aqui o material de hoje, podem mandar aqui o e-mail, que eu envio para vocês, tá bom? Esse aplicativo, Paulo, é das, deixa eu, é da, Text Analytics, Text Analytics to Box, tá, esse aplicativo, então, quando a gente insere, né, no MATLAB, é a Text Analytics, e automaticamente, já vem esse aplicativo de pré-processamento. Então, pessoal, antes de finalizarmos, né, o interessante aqui, é vocês repararam que, aplicando inteligência artificial, na análise de texto, eu consegui classificar os dados, né, de eventos que ocorrem aí, por exemplo, na fábrica, né, e aí, consigo, com essa classificação, eu consigo, a partir daí, montar um cronograma de manutenção preditiva, é só com essa análise aqui, de texto, tá, então, seria mais ou menos aquele, é, fluxograma que mostramos, de algoritmo, lá no início da apresentação. Então, pessoal, finalizando aqui, tá, passamos 10 minutos, agradeço aqui a participação, de vocês, né, agradeço por estar aqui com a gente, fique atentos à nossa programação, de webinars, de eventos, uma boa tarde, e até a próxima. E aí, Obrigado.